A intermitória do Palum, será que é no kit da McLaren ou no kit da Ganassi? Não sei, a gente vai ter que ficar de olho. Certo que vai ter muita festa no kit da Penske. Finalmente, quando o Palum prepara-se para vencer a prova, o Palum recebe também a bandeira para ganhar na última volta. A intermitória do Palum vai ter título de o Palum que não supera só os adversários, mas também uma tonelada de desconfiança pelo passado. Os vices, as recaídas, depois do pior, como ele ainda fez, que ele faz agora só a temporada mais brilhante. Ele superou, desde vinte e semana, o recorde do genial Magandrete. Dentro da pista, supera o gigante de infu, que é devido a Xingarassi. A vida recorreçando aos quarenta e um para o Will Fowler. Aqui, a Max Palum vai receber a bandeirada, com meio do ponto de vantagem. Tem fim de desencâmbula da temporada. Vem para o quadriculado e passa na frente, a Alex Palum. Agora, em questão de tempo, o Will Fowler está atrás. O homem que vai provocar até uma atualização do mundo. O Will Fowler muito mais do que a tradução para a força de vontade. É um homem que se reinventa para voltar a ser campeão. É cabeça fria, coração quente e um pé pesado, como nunca mais esteve. É o Will Fowler que é nós, como sempre, as mais inteligente. Imparável do que nunca. O aviso na Indy, é claro, se é preciso cuidado com o Dixon Voador, então tem que chamar o síndico. Will Fowler! Will Fowler! Will Fowler, campeão da Fórmula Indy! Inesquecível Will Fowler! A temporada mais consistente, talvez a menos brilhante. ou vitórias na temporada, que só foi uma. Mas foi uma vitória espetacular no circuito de Detroit. Mas um ano incrível. Terminou todas as corridas. Todas, todas as 17 etapas que vocês acompanham na tela da TV Cultura. William Stigler Power, australiano de Thor Omba, na região do Queensland, 41 anos de idade, 8 anos depois do seu primeiro título, é bem campeão da Fórmula Indy. O título é merecido, por toda a história construída, por todas as recuperações, as remontadas do piloto australiano, vários momentos da temporada. Esse foi o ano em que ele não desistiu. Como o Joseph Newcastle também não desistiu, valorizou muito o título conquistado pelo Will Fowler. Foi o piloto de mais vitórias, e nem sempre os pilotos que ganham mais corridas, são campeões habidas onde se ensinou isso, em outras categorias muda fora. E é uma dobradinha do Tim Benz, que faz não só o campeão, como também o vice. Aliás, o Joseph Newcastle é vice-campeão pelo quarto campeonato seguido. Quatro vice-campeonatos consecutivos. É o estilo em voz da nova geração, já que a pessoa quer. São três campeonatos, três vices seguidos para o Newcastle em 2020, 2021 e 2022. Dois títulos e ainda no quinto lugar, mas a performance é impecável. É impecável. Olha, eu perdi o autor da Pérola aí na hashtag Indie da Cultura, a gente vai ficar ligado na hashtag Indie quando o Paulner chega aos boxes, fazendo uma paródia sensacional da semana passada. Cuidado com o Jason Wagner, eu tiro o meu gado, já pulou e vai ficar de fora. Então chama o síndico, Will Power, o campeão da Fórmula Indie de 2022. É ele o síndico, o Rodrigo Matarro, a gente descobriu. Até a métrica é boa, hein? A métrica é certa, impressionante, bela paródia. A música é o Jorge Benjot. Will Power, 41 anos de idade, na Pesky desde 2009, temporadas completas desde 2010. Dentro da pista, o campeão com menos vitórias em 25 anos na Fórmula Indie. Olha, e se a música é dada para o Brasil, é ser dada para a Austrália? Podemos brincar com isso aí, não é? O Mauro pode ser dada para o Brasil também, aí está o homem da corrida, a Joseph Hill Garden, que arrancada do 25º para o 2º lugar. O que sobrou para o Will Power, que foi consistência, faltou para o Hill Garden nessa temporada. Mas olha, está acelerando de mais 5 vitórias. Uma recuperação maravilhosa como essa é um negócio que a gente vai ver todos os dias. E aí está o grande campeão da Fórmula Indie pela 2ª vez na carreira, Will Power da Freesky. O marido da Liz, o pai do gol, tira uma conelada de desconfiança dos ombros. Nem a mítica, nem as coisas alienígenas do Scott Lickson conseguiram derrotar o Hill Power nesta final em toda a temporada. De 2022, e é o 9º Porto dele em 17 corridas. Se isso não demonstra constância, regularidade, um piloto que morreu, e mais juízo do que em qualquer outro ano da sua carreira, a gente não tem mais nada o que dizer do Hill Power. Vamos ouvir o campeão. Eu acredito que você vai bater o recorde do Mario, e eu acredito que você vai ser campeão, disseram isso para mim. Ela disse isso para mim. Ela é uma esposa dele, a Liz. Ela disse todas essas palavras. Eu não acredito que isso se tornou verdade. Ela foi a primeira pessoa que foi comضiado.